Na manhã desta quarta-feira, um acidente no prolongamento da Avenida dos Pinheiros, na saída de Santa Isabel do Oeste para a Realeza, deixou um homem gravemente ferido. Ele conduziu o Gol com placas locais, que bateu de frente com um caminhão Ford Cargo de Cascavel, próximo ao CTG Crença da Amizade, por volta das 8 horas. Martinho de Souza, de 38 anos, ficou preso às ferragens do veículo. Agentes da Defesa Civil fizeram o resgate e auxiliaram no atendimento do SAMU, que o encaminhou às pressas ao Hospital Municipal, de onde foi transferido a Francisco Beltrão pela gravidade dos ferimentos. Nivaldo dos Santos, de 41 anos, que dirigiu o caminhão, saiu ileso. Ele tinha como destino a cidade de dois vizinhos, para onde levava uma carga de alimentos. Policiais militares foram acionados para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.